Ele é fechada, você pode dar uma vida, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir É muita gorda, eu vou desistir, eu vou desistir É muita gorda, 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 eu vou desistir Associa. Pode sentir-me nessa que não são alucina Pra outra coisa Pode sentir-me nessa que não são alucina Pode sentir-me nessa que não são alucina